Entre os deputados eleitos no último domingo, a grande maioria tem ensino superior completo, 415 do total de 513, o que representa 80,9% da composição da nova Câmara. 43 deputados eleitos têm ensino médio completo, percentual de 8,38% do total, e 37 deles têm ensino superior incompleto, o equivalente a 7,21%. O grau de instrução é semelhante ao dos eleitos no último pleito. A mais idosa entre os eleitos é a deputada reeleita Luísa Erundina, do pessoal de São Paulo, que tem 83 anos. A mais jovem será a estudante de direito Luísa Canziani, deputada eleita pelo PTB do Paraná, com 22 anos de idade. Ao todo, 28 deputados eleitos têm menos de 30 anos. É o caso também de João Campos, de 24 anos, do PSB de Pernambuco, filho do ex-governador do estado Eduardo Campos, morto durante a campanha para a presidência em 2014. Dos parlamentares que vão compor a nova legislatura, algumas profissões se destacam. A maioria se declarou político, entre deputados, senadores e vereadores. 51 deputados eleitos se declaram empresários, 39 advogados, 20 servidores públicos, 19 médicos, entre outras profissões. A Câmara, que tomará posse no próximo ano, terá uma representação um pouco maior de negros. Houve um crescimento de 5% do total de deputados que se declaram negros ou pardos em relação à eleição passada. Eles somam 125 do total de 513, ou seja, 20,27%. A grande maioria se declarou branca, 75%. Dois deputados eleitos se declaram amarelos e uma apenas é indígena. A advogada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, a primeira mulher indígena que vai ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados. A bancada feminina também cresceu um pouco, passou de 51 deputadas nessa legislatura para 77 mulheres. O Distrito Federal foi quem mais elegeu mulheres proporcionalmente, 5 numa bancada de 8 deputados. Outros estados não elegeram deputadas. É o caso de Maranhão, Sergipe e Amazonas.